O reitor Marcelo Turini participou do lançamento do Laboratório de Criatividade e Inovação para Educação Básica, uma iniciativa do MEC e da UFMS, com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e do secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo. Turini compareceu na reunião preparatória do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. O reitor e a vice-reitora Camila Ítavo conduziram a reunião ordinária do Conselho Diretor, que aprovou o Plano de Integridade da UFMS para o Bienio 2022-2024, entre outros assuntos. Os gestores conduziram também a reunião extraordinária do Conselho Universitário, que aprovou o realinhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, integrado ao Projeto Pedagógico Institucional, PPI, e o Calendário Acadêmico para 2022. Turini deu posse a servidores que irão atuar na cidade universitária e no campus de Paranaíba. Essas são as notícias da semana no seu radar UFMS. Uma prestação de contas da agenda da reitoria da UFMS para toda a comunidade universitária e a sociedade sumatogrossense.